Canal de 4, 3, 0 Gol no 1, 7, 1, cruze a pista 2, 7, direita, após o cruzamento, 1, 2, 1, decimal 7 Cruzamento 2, 7, direita, após o 2, 1, 7, gol no 1, 7, 1 3, 1, 7, 5, controle São Paulo, 1, 2, 0, decimal 4, 5, bom voo 2, 0, 4, 5, 3, 1, 7, 5, bom voo Boa Boa Jive 8052, there is no separation, go around, go around, and contact 12275 12275 9430, libera na Golf, aguarde antes da barra de parada 273 Libera na Golf, aguardando, 9430 3211, por enquanto mantém na posição, aguarda a possível esteira de turbulência do 47 que arremete, ok? Cliente, 3211 9430, cruze a pista, 27 direita, após o cruzamento, 121, decimal 7 Libera no cruzamento, 217, após o 3430 4211 4211, decola a partida a Papá, ou pretende ir até a Quebec e utilizar a pista na medida total? Até a Quebec, 4211 4211, próxima à esquerda, via Papá, Alfa e Quebec Papá, Alfa e Quebec, 4211 Torre Guarulhos, gol 943, final 27 esquerda, aviso ao Gol 1, 1, 4, 3, torre Guarulhos, vento 290 grau 05, nós, pouso autorizado, pista 27 esquerda